Vamos fazer um porta-treco com lata, cola de silicone e EVA? Fácil pra fazer, você pode usar, presentear ou vender. Tô aplicando a cola de silicone da Tecbond e olha como que tá ficando lindo! Agora eu dobro a fita de cetim ao meio com a cola quente da Tecbond. Eu vou fazer a colagem da fita no EVA, escondendo aí a emenda do EVA, colo do outro lado também e agora mini botões feito com EVA. Essa gravatinha tem um molde lá no Facebook, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e eu vou colocar bombons, mas você pode utilizar aí de diversas formas. Deixe seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas e em breve tenha um espaço a passo com os produtos da Tecbond. Um forte abraço! Tchau, tchau! 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 Tchau!